Coi, bol coi, bol coi, hein? Ne? 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 O que? No, vai, vai! No, vai! Dando pra a coisa. Agora vai ficar com a coisa. Vamos lá, vamos! Vamos aqui! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Qual é a bola? Por favor, eu vou dar a bola. É aqui desculpe, é aqui na nossa bola. Qual? Olha lá, olha aí. Olha lá, olha aí, olha lá. Olha ali. Ta 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 ta. Não, 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 não Não, não, não Não, não, não jump, não jump Não, 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 não Jum, coro, jum. Koi. Oje, oje, oje. Koi, a mim que já não batalha. Koi? Koi? Oje, 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 oje. Oje, oje, oje. Oje, oje, oje.